o salve família tricolor turbina por aqui sejam bem-vindos vídeo neste domingo para atualizar você as informações aí do São Paulo muitas informações bacanas muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo deixa o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito aqui do turbina tricolor para gente atingir a marca de 3 mil inscritos que é o nosso próximo objetivo e você pode receber produtos oficiais do São Paulo mediante sorteio participando aqui do canal então se inscreva deixa o seu like e compartilha que é importante vamos falar de informações né tem informação importante sobre o São Paulo via STJD que pretende anular o jogo informações também sobre o futebol feminino São Paulo na final de um baita de um jogo aí na semifinal São Paulo na perubiária e informações do treino do São Paulo de olho no confronto contra o Atlético Mineiro e as notícias do tricolor atualizada neste domingo para você como falando de informação né primeiro galera vamos falar do treino do São Paulo o São Paulo de olho no jogo contra o Atlético Mineiro tem uma preparação para o confronto pela Copa do Brasil né técnico Luiz o meu dia deve ter o retorno de de Lisieiro e de Igor Vinícius jogadores que estavam lesionados que estavam ali no departamento médico já estão trabalhando em campo e estarão à disposição para esse confronto não vai ter os novos jogadores né por conta de não ter dado tempo de inscrever aí tanto Jamal Lewis como também o Santiago Longo agora esses dois novos reforços podem atuar pelo campeonato brasileiro porque foram inscritos já estão no BID e devem estar à disposição contra o Cruzeiro no próximo final de semana para a gente falar também dessas informações aí né galera o São Paulo já treinando preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro o trabalho que aconteceu aí na manhã de sexta-feira né sobre o comando técnico dos preparadores físicos teve um circuito de exercício com foco em força explosiva além de agilidade e atividades com bola né sobre as orientações do Zubeldia e dos auxiliares teve um trabalho de transição com diferentes situações de ataque contra defesa né e os atletas que estiveram aí um pouco mais é que estiveram melhor nos treinamentos né com certeza devem estar à disposição para serem titulares caso aí os principais jogadores do São Paulo exceção ao Lucas que está servindo a seleção brasileira né os atletas ofensivos precisavam construir jogadas de velocidade e concluí-las em gol né enfrentando a marcação dos defensores é um trabalho tático posicional dentro de campo com movimentação de ataque contra a defesa né bastante importante aí o trabalho do Zubeldia com muita intensidade vamos torcer para o São Paulo conseguir a virada contra o Atlético Mineiro São Paulo precisa tirar a diferença de um gol para conseguir levar a partida para os pênaltis e diferença de dois gols ou mais para se classificar pela Copa do Brasil para a gente também falar né galera das informações aí da da questão do STJD né São Paulo pedirá anulação de jogo contra o Fluminense né o árbitro Paulo César Zanovelli que é o árbitro responsável né por essa lambança uma incompetência gigantesca desse senhor aí né e agora agora o São Paulo pretende entrar é com o pedido de anulação do confronto aí de São Paulo Fluminense né o que a gente tem de notícia galera mediante as informações apuradas pelo GE é que o São Paulo e enxerga via jurídico né jurídico do São Paulo enxerga e há uma possibilidade para anulação do jogo porque aconteceu aquele erro né que é chamado erro de direito só que o árbitro não assumiu a culpa não assumiu o erro também então tudo será julgado pelo STJD o São Paulo vai fazer o pedido mas não deverá né ser aceito se não tiver um julgamento ali pelo STJD se os caras entenderem que sim o São Paulo realmente foi purificado e mediante aí também a respostas do árbitro pode acontecer a anulação do confronto aí então vai ter aí o pedido do São Paulo deve sair nessa semana alguma coisa a gente vai voltar e atualizar você né teve o erro grotesco do VAR com o árbitro né no lance polêmico aí então as informações que o São Paulo deverá aí buscar anular esse confronto né para a gente falar também das informações né galera bobadilha bobadilha acabou aí sofrendo sofrendo uma contratura né no jogo pelo Paraguai e agora está fora aí praticamente do jogo e quinta-feira né o jogador jogador que é dúvida gigantesca né o São Paulo deve colocar ali o Marcos Antônio no lugar bobadilha deve ficar fora aí né é alguns dias ele também não vai enfrentar o Brasil né o jogo na terça-feira aí contra o Brasil e deve ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro que é na quinta-feira né no dia 12 é uma perda para gente aí né um jogador que vem atuando bem ali pelo meio-campo às vezes tem uma queda mais do que é normal mas sim de fato bobadilha é um bom jogador né galera e vai fazer falta sim tomara que o Marcos Antônio consiga jogar bem aí contra o Atlético Mineiro que ele deve ser o escalado para aquela posição do jogo contra o Galo né para gente falar também das informações e notícias Lucas Moura né galera ele vai ter um problema aí na questão de maratona de voo né porque ele vai jogar com o Brasil aí na terça-feira e na quinta tem o confronto contra e depois tem o confronto contra o Atlético Mineiro né pela Copa do Brasil então vai ter que pegar o voo e vir para o Brasil quanto antes né galera é uma situação aí complicada né se o Lucas entrar em campo também tem a questão do desgaste físico né então a informação é que o Lucas se encara maratona e voo na madrugada por retorno ao time é o Lucas que é peça fundamental no time do Zubeldia e a gente vai precisar muito do Lucas para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil nas quartas de finais para falar também das informações do São Paulo Futebol Clube né e das meninas do tricolor o São Paulo galera venceu a perubiária aí por 3 a 0 né por na verdade foi 4 a 0 né no jogo aí da da semifinal do Brasileirão né o São Paulo vencendo é perdeu por 1 a 0 no tempo normal um pênalti meio duvidoso ali mas que aconteceu e aí o São Paulo foi para os pênaltis dessa partida aí e o São Paulo conseguiu levar nos pênaltis né a Carlinha que pegou três pênaltis seguidos a ferroviária desperdiçando as três cobranças no São Paulo fazendo aí os seus gols e avançando a final agora na final São Paulo em frente o Corinthians é a primeira vez na história que o São Paulo chega a final do Brasileirão feminino na categoria profissional e vai ter uma gestoso contra o Corinthians né parabéns aí as meninas por essa conquista né galera importante né aí para as meninas do São Paulo é parabéns também a Carlinha que defendeu os pênaltis aí e um baita de um jogo né galera muito bacana mesmo duas grandes equipes as Guerreiras Grenas né da ferroviária que também tem uma história gigantesca no Brasil aí e é referência no Brasil quando a gente fala de futebol feminino né e infelizmente aí não conseguiu e o São Paulo com toda a sua força né parabéns as meninas por o tricolor aí vamos para final né informações também sobre as categorias de base as informações do tricolor sub-11 sub-12 venceram seus jogos aí no final de semana né o triunfo do São Paulo no sub-11 por 9 a 0 e o sub-12 vencendo por 3 a 0 né parabéns aí a molecada que conseguiu mais duas vitórias coisas mais importantes aí nas categorias né a gente falar também das informações do sub-13 e sub-14 o São Paulo também fechou com goleada nas categorias sub-13 e sub-14 né pensando aí ó o sub-13 é uma goleada sobre o Real Soccer né com as disputas de encerramento da primeira fase em cotia sub-13 fazendo 10 a 0 no rival e o sub-14 fazendo 7 a 0 né então duas grandes goleadas aí da molecada do São Paulo também nas categorias para a gente falar também das categorias aí ó o sub-17 buscou uma virada pelo Paulista fora de casa e conseguiu aí vencer né mais uma vez importante também a garotada aí do São Paulo né o sub-17 vencendo aí é o espera né e importante né galera o São Paulo aí conseguindo a classificação né a vitória do São Paulo por 4 a 3 de virada né informações do tricolor Paulista né sobre o basquete São Paulo enfrentou Franca acabou perdendo né a última rodada aí e agora a gente aguarda né galera o próximo jogo do basquete para atualizar as informações nas categorias 13 14 11 12 vitórias do São Paulo sub-17 também vitória do São Paulo e o sub-20 né galera que teve também uma boa vitória em cima do São Bento de Sorocaba por 4 a 0 né uma rodada aí do Campeonato Paulista o São Paulo consegue mais uma boa vitória e praticamente aí já tem a classificação antecipada né mais uma partida interessante do sub-20 aí 20 que começou o ano mal vinha mal no Brasileirão e agora vem se reencontrando no Campeonato Paulista informações do São Paulo Futebol Clube para atualizar você a notícia de hoje aí mais importante é esse pedido do São Paulo pela anulação do jogo contra STJD foi publicado por uma jornalista da Folha e depois apurada pelas demais mídias né e realmente o São Paulo vai tentar aí anular esse jogo vamos aguardar né galera para ver essas informações vai sair alguma coisa essa semana e a gente atualiza você segunda-feira a gente tem live aqui no novo canal e a gente espera você então se inscreve se você é novo por aqui ativa o sino de notificações muito obrigado pela presença galera uma boa semana para você um forte abraço tamo junto valeu